Primeira vez uma empresa brasileira se destaca no mercado internacional e chega a Nasdaq. Ela se chama Semantics, foi fundada há 12 anos e é líder na América Latina em inteligência artificial. A empresa deve faturar 400 milhões de dólares nesse ano, crescendo 25%. A tech do Brasil cresce, se expande e acaba de chegar em Nova Iorque. Marcos Pontes falou sobre o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil como uma das prioridades de seu ministério. Esse Ministério de Inteligência Artificial se encaixa exatamente com uma das prioridades que nós colocamos no Ministério, que é o desenvolvimento de inteligência artificial no país como um tipo de tecnologia estruturante para que nós possamos desenvolver os centros de tecnologia aplicada. Então o nosso Laboratório Nacional de Inteligência Artificial e Segurança Cibernética, ele tem uma conexão direta.